Olá maltinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar do calendário de outubro de 2023. O mês de outubro de 2023 tem 31 dias, que acaba no dia do Halloween. O Halloween deste ano vai calhar na terça-feira, dia 31 de outubro. Ora bem, temos feriado que é dia 5, que é dia da implantação da república, que vai calhar na quinta-feira. Dia 5 de outubro, que é dia da implantação da república, que vai calhar na quinta-feira. Pois não temos mais nenhum feriado em outubro, só temos no dia 5 de outubro, que é dia da implantação da república, que vai calhar na quinta-feira. Depois no dia 31 de outubro é o Halloween, que deste ano vai calhar na terça-feira. Vamos ver as luas. Acho que no dia 6 temos a lua minguante, no dia 14 a lua nova, depois no dia 21 a lua cheia, depois no próximo sábado, 28, a lua crescente, que vai calhar nos dois sábados. E por aí, esperam, é giro, o calendário de outubro. Dia 29 começa o horário de inverno, termina no dia 31, e por aí vai. Vai. Esperam que tenham gostado. Tchau, beijo e até logo. Fiquem bem.